É isso aí galera, a pedido de geral aí, Rodrigão, compartilha com a gente novamente a região de Paraguaçu. Então, pedido é uma ordem, a gente vai tranquilão aí. Esse trecho aqui é uma bagunça pessoal, conforme eu já explanei em outros vídeos. É a ligação da BR-116 com a BR-242. A grande coincidência é que existe o número 116 duas vezes, isso mesmo. A BR que é 116 e o quilômetro 116 da BR-242. Ou seja, quem vem de lá tem que dar preferência e aguardar aqui, tá vendo? A direita aí você pega para a BR-242. Agora tá tranquilo. Mas em horário de pico, isso aqui é fora do comum. Já compartilhei algumas imagens aéreas do trecho. E vamos aqui. Tranquilos. Obra de duplicação do viaduto atrasado. Tem mais de quatro anos esse viaduto aí, outro lado sem terminar. Tá vendo? Isso aqui ainda continua simples, sentido de ida e vinda. Viaduto sobre as águas do rio Paraguaçu. É muito bonito. Mas, pode ser melhor se a eficiência tomar conta do negócio, né? Porque a obra tá atrasada demais, pessoal. Vocês podem ver aí a quantidade de veículos. Fluxo intenso. Daí pra frente agora aí, é só aumentar a quantidade de veículos pesados. Mas a gente tem que levar em consideração também que a BR-116, ela é bastante comercial, entendeu? Abaixei o vidro aqui pra gente... Escutar os motores. Vamos, né? Os profissionais aí, os batalhadores, vendendo castanha torrada. Castanha do Caju, galera. Olha a 113. Rolou uma buzinha pra gente, ó. Galera, nota 10. Um monte de caminhões, viu? Show de bola. É bom pra te empolgar. Você que gosta da logística, como eu também gosto. Então, escutando os motores dessas máquinas aí, a gente melhora o dia. Pronto. Subiu o vidro. Agora é o áudio interno. Então, eu recomendo aos amigos, sempre que for passar por essa localidade, passe cedo. Tá bom? De preferência, antes do meio-dia. Até antes de 11 horas. Porque de 11 horas até, digamos que 13 horas e 30 minutos pra 14 horas. Trava tudo, galera. Trava tudo. A 242 é a rota do grão. É subindo e descendo aí carreta de soja, de o que vocês imaginaram aí de grão. Aí, quando chega naquele trecho ali na ligação com a BR-116, já tem esse fluxo que desceu aí. Vocês estão vendo? Imagine esse fluxo aí e multiplique por 100. Pois é. Já postei vídeos aí de ter fila quilométrica justamente na ligação da 116. Porque não tem um anel viário, não tem um viaduto, não tem uma eficiência de locomoção. Pra que todos possam acessar o destino sem comprometer o fluxo. Entendeu? E atrasa tudo mesmo. Se chegar ali na região 11 horas da manhã, a galera já querendo parar pra almoçar e o fluxo intenso, aí piorou. Já era. Então, se tiver como passar por esse trecho. Você que tá querendo fazer uma rota, chegar no horário programado. Eu não digo pressa. Porque aqui a gente nem fala nessa palavra pressa. Mas se você preza por chegar no horário estabelecido que você programou, se planejou. Então, já faça seu cálculo pra não passar aqui entre 11 horas e 14. Bora dizer assim. Que a migração de início de almoço com final de almoço. Mais fluxo intenso, todo mundo parando. E ali tem muitos restaurantes. Bem semelhante à região ali do posto Pauvela, né? A região também de Feira de Santana. Então, é isso aí. Vamos com seta pra esquerda. Seta pra direita. Retomada de posição. Vamos nessa, seguindo o fluxo sem pressa. Porque Deus é maravilhoso. Deus está aqui no comando. Deus está aí também. Do seu lado. Aonde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Tá bom? Tá bom? Temos aí a frente motociclista. Isso nos dá a ideia de dobrar a tensão. Motocicleta, que é o meio de transporte motorizado mais vulnerável. Então, vamos respeitar os caras, tá? Não tem rivalidade. Não tem esse lance de preconceito. Carro versus moto. Caminhão. Não, é todo mundo. Uma família. Aí você fala. Ah, mas tem muitos motociclistas. Não digo nem motociclista. Motoqueiro. Porque bagunceiro é motoqueiro. Tem muitos aí que tocam terror. Que faz e acontece. Aí, de contrapartida, você vê também a galera dos pesados aí. Muitos fazendo quebra de asa. Estourando pneu. Estragando material de trabalho. Aí você já parte pro automóvel. Muitos aí fazendo loucura. Arracha, pega, bagunçando. Então, independente de modalidade, de meio de transporte, sempre vai ter um irresponsável. E a gente não pode generalizar. Ah, mas a galera chega com a moto. Eu já vi muito assalto na televisão de moto. Aí eu te pergunto. E você já viu quantos assaltos feitos com carro? Assalto a banco, casa lotérica, vários. Beleza? Ah, com caminhão ninguém vai assaltar. Ninguém vai assaltar. Mas, infelizmente, eu já vi vários vídeos. Tanto na televisão, quanto em rede social. Alguns elementos infiltrados na própria categoria. Fazendo ação delituosa. Os caras que estacionam nos pátios. Colega roubando colega. Botando mangueira. Puxando o diesel do amigo de trabalho. Roubando pneu, bateria. Então, galera. Não adianta dizer que... Ah, é a categoria de X modalidade. Tem vagabundo, tem isso, tem aquilo. Não. A vagabundagem está em todo canto. Cabe a gente valorizar os verdadeiros profissionais. E entender que independente de imprudentes infiltrados. Independente de laranjas podres infiltradas. Nada está perdido. Tudo se transforma. Porque no mundo ainda tem muita gente boa. E isso aí é o que eu prefiro pensar. Para viver dias felizes e contentes. Tá bom? Esse é meu ponto de vista. A gente acabou mudando um pouco a temática do vídeo. Mas o bom de estrada é isso. Que nos dá essa inspiração. Para que possamos dialogar juntos. Trazer conceitos, opiniões. E o mais importante é isso. Todo mundo respeitar todo mundo. E é isso aí. BR-116 aí para frente. Vai começar essas pedras imensas aí. Essas serras. Aí é a região de Itatim. Aí mais para frente já chega em milagres. É isso aí, meu povo. Quando vocês visualizarem essas barraquinhas aqui. Eu vendendo artesanato, farinha, pimenta, chapéu. Já sabe. Está chegando em Itatim. Porque esse cenário aqui é indiscutível. É inconfundível. Muito lindo. Isso é cultura. Isso é o meu povo nordestino. É a minha raiz. As pessoas batalhadoras. Que simbolizam o cactos. Ou melhor. O cactos que simboliza essas pessoas. Por que, Rodrigão? Porque o cactos é uma planta resistente. É uma planta que consegue sobreviver. Na dificuldade extrema de solo. Nas condições climáticas mais severas. E quando chega o período de chuva. Ele floresce. Dando um aroma maravilhoso da caatinga, serrada e sertão. E a mesma forma e exemplo segue o povo nordestino. O povo nordestino consegue sobreviver nos períodos e tempos difíceis. Situações difíceis. E pega toda dificuldade e transpõe com conhecimento. Tá bom? Sobretudo sabedoria. Que a dificuldade, ela existe para nos mostrar o quanto somos capazes de virar o jogo. É isso aí. Não teria finalidade a vida se fosse tudo fácil. Então, meu povo nordestino está de parabéns. Que a gente é guerreiro. A gente não nega fogo. Não imagina duas, três vezes para fazer um trabalho independente do que seja. Desde que seja também honesto e digno. Isso é o mais importante. E por que não tirar chapéu para o meu povo? Esse é o meu povo e não abre mão. É o meu nordeste. É o seu nordeste. E o Brasil teve início aqui. Tá bom, galera? Vou finalizar o vídeo por aqui. Um bate-papo maravilhoso. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Começamos com rotas, trajetos, informações rodoviárias. E aí partimos um pouco para reflexão de vida. Mas está valendo. Espero que vocês possam absorver alguma informação coerente. E deixe aqui embaixo o seu comentário, o seu ponto de vista. Para que eu possa estar sempre trazendo novidades. Tá bom? Um beijo no coração. Saudações. E até os próximos vídeos. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!